Tinha um deputado petista dizendo pra poder chamar, convocar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que a CPMI não tem a competência de convocar o atual presidente da república, mas também deixo aqui também, afinal de contas, o convite ao Lula porque ele é o chefe. Porque se houve algum tipo de omissão, como por exemplo do GSI ou do ministro da justiça, quem responde por isso é o senhor Lula. Então eu tenho certeza que a posição, a base do governo não terá nenhum tipo de receio, medo de chamar aqui esse ex-presidiário. Ouvi aqui dizendo que nós estamos estimulando a democracia. Senhores, semana passada vocês estavam recebendo o Nicolás Maduro aqui no Brasil. Tá de sacanagem de querer ficar taxando senhoras e senhoras aqui como teoristas? Peraí, que narrativa mais fajuta. Aí isso só cola na cabeça da esquerda de pessoas mentirosas. Porque se mentiram, o esporte olímpico tinha vários campeões.